Bom, parece até história de pescador, mas não é não. No distrito de Palmeiras, em Aquidauana, um pescador profissional, o João Farinha, tomou um susto danado no domingo passado. O peixe fisgado pelo anzol nunca havia aparecido na região antes. A pirarara de 13 quilos foi pescada no rio Aquidauana. João Farinha ficou surpreso. Nunca tinha visto um peixe daquele tipo na região. Peixe agressivo, peixe brabo, difícil de tirar da água. Mas emocionou a gente, porque é um peixe diferente. O peixe arara, como também é conhecido, é vermelho e amarelo. O que mais chamou a atenção da Polícia Militar Ambiental é que a pirarara é originalmente da Bacia Amazônica. A suspeita é que o animal tenha sido solto no rio Aquidauana por algum criador de cativeiro. Por ser uma espécie intrusa, a pirarara pode trazer problemas para o ecossistema dos rios do estado, já que é um peixe carnívoro e se alimenta de outros animais. As espécies da Ictiofauna nossa não cresceram junto com esse predador, então muitas vezes elas não adaptaram a fuga para esse predador e ele passa a ser um predador mais eficiente, consequentemente podendo desequilibrar populações na região. Essa o João Farinha aí pode comprovar que pescou. E uma pirarara pode pesar até 120 quilos. Essa espécie é encontrada nos rios Araguaia, Tocantins e Amazonas.